Mano, não pausa Eu tô falando isso pra mim mesmo porque eu vou pausar Tá bom, tá bom Peraí, deixa eu deixar tudo pronto aqui Terminaram a apirofobia? Não, tamo esperando o número de comer O apirofobia 3, 2, 1 Vai Eita porra, alto pra caralho Caraca, cebolinha É nada porra, é vegetal Cebolinha é amigo da Mônica Mano, o cara é rápido pra desgraça Ué, mano, mas não tá feio, por quê? Tá bonito Não, tá vontade de comer Mano, é que tipo, eu comi a tia Poli ali Não tá cabendo nada Mas assim, em outra situação Em outra situação E lá se vai o cebolinha Foi de berço, cebolinha Acabando com ele agora Caraca, que refeição alta Que culinária alta Eu morro, essa é minha resina Ah, isso aí é tipo a ASMR cortando unha Cara, eu acho que isso aí não é unha Ainda bem Que bom que não é a ASMR cortando a ponta do dedo fora, né Ai, cara Olha a pró-eficiência do cara Ah, mas esse cara é o puto do Didex, filho da puta Que louco, mano, o cara girou o repolho, velho O cara é muito seco, velho Caralho, é o Jacã, girou o repolho Eu nunca pensei nisso, cara Vou começar a girar meus repolhos Que isso? Caraca Olha, é bifinho Ah, obrigado Caralho, olha Que bicho é esse, porra? O cara tá fazendo sashimi, que isso? Que bicho é esse, mano? Não sei Eu não sei também, não conheci Acho que é avestruz Acho que é formiga isso aí, carne de formiga O que que foi, porra? Chupa meu pinto, então Tá ficando se fazendo meus comentários? Pergunta pro casca qual a sensação de ser calvo Caralho, mano Ah, frio na cabeça, né Tá maluco, ó Decra, obrigado pelo seu recebo de dois Olha que tem o quê? É agora que começa a desgraça, mano É aí que mora o problema É aí que mora o problema Calma, pô, nem tem problema ainda O cara usou seis litros de óleo da semana passada, filha da puta Calma, é porque o repolho chupa tudo É você chupa tudo O repolho, cara O repolho é muito bravo, velho Mano, olha aí Parece o recheio da tia Poli Que eu comi É um delícia, né O que é isso? Calabresa com tomate? É bacon, bacon Parece da hora Tá Camarão Nossa Caralho, arroz da semana passada Arroz, rejunte Puta Parece o arroz que eu faço Parinha Padrão Ah, é O que que é isso? Mano, dá perguer um muro com isso aí Pausa aí os dois Ah, não pausa não Não, não, que pausa o que, cara? Tá maluco Sem pausa Sem pausa Tá, avança o tempo aqui Acho que tô junto Pimenta Ah, avança aí, avança aí Acho que tô junto Tá, tá mexendo agora a panela 35, 35, 36, 37 Caralho, amassava o arroz da semana passada Mano, o bicho tá mexendo na panela Parece as laricas que você faz de madrugada, mistura tudo que tem na geladeira e vai, mano O que você acha na geladeira já era Nossa, metade do arroz já foi pra fora, mano É bom, né, mano? Faz metade da janta, o resto vai pro santo Molinho Molinho, nossa, molho chui, delícia Delícia, delícia Mano É tipo, isso aí é um arroz frito, né? Sabe o que dá pra fazer com isso aí? É um arroz frito aí, mano Dá pra enfiar no cu do frango, tá ligado? Não sei se... É, não, pra rechear, porra Frango recheado Tá ligado, tá ligado Isso aí é uma boa... Ah, essa é da hora Oh, da horinha, da horinha, mano Mas dentro do cu do frango eu acho que ia ficar nice Nossa, ia ficar gostoso ainda, mas camarãozinho dentro do cu Então, mano No seu também, por mim tanto faz Ah, da hora demais, mano Da hora, da hora Não tem nenhum pelo de saco Isso é sempre um ponto positivo Ah, gostosinho Acabou Opa, outro Agora é um careca Ah, ele tá no meio da rua Agora eu tenho esperança que ele vai botar uma porra de um passarinho que vai tá passando Olha esse arroz, cara Arroz soltinho Nossa, que delícia, gente O que é isso? Olha, franguinho É franguinho, é franguinho Não é frango, não, mano Não é carne moída? Carne de gente, essa porra É carne moída, cara Olha, caralho, cara tem o ovo O cara tem o ovo Ah, que legal é isso O ovo, não Franger de ovo O ovo Caralho, mas é salmonela Bobeira, né? É mito Não, tem não Curve pasta Ninguém morreu de salmonela até hoje, mano Uhum Mano, imagina se vai um ovo quebrado no meio Fudeu tudo Ovo podre, Bo Não dá nada não Não dá nada não Isso Ovo quebrado de fudeu, né? Todos os ovos estão quebrados Mano, essa carne de procedência duvidosa aí tá meio pá, hein, mano Ah, não, mano, mas quando estiver pronto você vai ver Você não sabe nem o que é isso, caralho Foda-se Quando estiver pronto, vai ver É carne do familiar dele aí, ele nem sabe Pô, nossa, que delícia É nada, mano É que não tá pronto ainda Veneno Colocou chazinho Mais óleo, meu Deus Ele só come arroz, né? É, ué É porque arroz enche barriga, né? Safado bandido É três medidas de arroz pra uma de ovinho Já cobra quatro dólares nesse bagulho aí Arroz enche a barriga, mano Olha ele espalhando com maestria É o cara é bom, o cara é bom, mano Então, mas ele tá fazendo sorvete de rolo pra jogar no bagulho inteiro? Ó, deu uma espalhadinha, ó Caralho, amassou o arroz pra disfarçar que é da semana retrasada Separou um pouquinho da carne? Não, mas tá pica, tá pica até agora Ah, ué Tá barrigo Ó, louco Comerízes aí, tranquilo Parece uma comida que tem no centro de São Paulo Mano, o arroz eu não sei O cara, dependendo do papo Dependendo do papo Vai conversar comigo Do dia Põe mais um pouquinho Cachaça 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 É pachapuleta Irmão, espalha o bagulho Fica passando no mesmo lugar pra sempre Mano, tem um pedaço desse arroz aí que tá salgado pra caralho Mas eu acho que a cebolinha ajuda Ajuda, ajuda a infartar de uma vez A mancha, tá da hora É a mesma bosta do outro Só que sem o camarão É, por enquanto Mano, que por enquanto? Você já viu esse vídeo por acaso, caralho? Porque ele brota um camarão aí do nada Aí, ó, balafine, mano No bagulho, o cara é louco Ih, não vai colocar o camarão Olha, parece reboco, mano Pô, que marmita sem vergonha Mó pequenininha, mano Então, mano, mais um pouquinho Um pouquinho também é forte, né? Mas também você vai ver o preço disso daí É um real, né? Não sei, lá não tem real Só que eu não sei mentiroso É verdade, mano Se você quiser pagar com um real Será que ele já tem? Não pode Não pode? Tem que passar uma xerecard Ah, da hora, eu achei, mano Deve ser muito legal Porque tem oito medidas de arroz Pra uma de proteína Mas... Ah, mas... Ok Aí, comer gelo? Comer gelo? Eu como gelo? Você é coisa de maluco Você tá ligado, né? O que é isso? Ah, você faz o seu... Picolé de carne não é gíria-parrola? O meu é? Meu Deus Mano, é lá, mano Saladinha pra... Qual que é a moral de você que eu não entendi, não? Calma, é tipo Você tá pegando o recheio do seu bagulho Isso aí é cogumelo? É arroz Olha, milinho Milinho, milinho, bem massa Quebrando milinho aqui Abre a boca, Davi Felícia Não sei o que que é isso Cebola Se foda Cogumelo, olha Torrezo Pastel Pimenta do caralho Ué, não cabe mais nada aí, amigão Meu Deus do céu Repolho com presunto É, agora o cara vira na cumbuca E faz oferenda Porque não é preciso Torrezo, mano Vai jogar um macarrãozinho aí O cara tá lavando os bagulhos É também isso aí, deve estar tóxico Tô louco, velho Mó daorinha Olha Beconzitos Mano, o que o cara tá fazendo? Ia ser daora atacar um milinho Um milinho, não Um macarrãozinho aí, hein, mano Nossa, seria pica, hein Ô Não, macarrão, mano Tá passando só de planta da minha mãe isso aí, cara Já virou qualquer coisa Ih, caiu um bagulho ali É, foda, né Do chão deve estar melhor No chão deve estar melhor do que nesse prato Mano, eu achei que ele tava arrumando pra comer Já o filha da puta jogou tudo na panela fora, mano Nossa, da hora Ah, não achei, mano Tô pra ver o que o Tiba fala que não é da hora, mano Deus me livre Nossa, mas essa panela tá me dando raiva Porque ela é reta, vai cair tudo pra fora Pô, eu achei hype a panela miojo cru Ó, macarrão Miojinha, hype Miojo sem nada, mano Não tem gosto de porra nenhuma Macarrãozinho é bom Parece que você tá comendo uma esponja de lavar a louça Aí, toma óleo, então Miojo com óleo Pimentão Água Pimenta E tome miojo E macarrão Ah, mano Só mais o cachorro quente de pomba Nossa, amassava o cachorro quente de pomba Como é, Tiba? Delícia Ah, tá Macarrão ali ódio Não, mas tá de boa, velho Isso aí não é por so... Ah, tá, eu achei que era pra uma pessoa só, mano E sobrou... Oh, a segunda ganhou mais, hein Que vacilo Ganhou muito mais esse, mano Que isso, polvo? Isso aí eu amassava Não, mas é delícia Come polvo, Guilão Nunca comi Ué, como é que você amassava? Parece bom Ah, tentaria, né? Não é nada não Isso é ovo? Mano, na hora é zica É foda que depois fica borrachudo Miojo? Mas só se você demorar muito, né? Mas é exatamente o que eu acabei de falar, né? Ah, tá, então comer na hora, né? Mas podia ser empanada, hein? Não, polvo empanado não dá, porra Ah, lula, burro É polvo Caralho, o homem é como se ele não se queimasse Mas é porque ele não tá se queimando, né? Ah, tá Qualquer dúvida, você já avisou Eu gostei, gostei O acelga, cenoura O acelga é bom, hein, mano? O acelga é bom O pessoal não dá o devido valor acelga Mas é gostoso É tipo uma alface grandona A galera come com aquela fermentação de pimenta lá também Um miolinho, ó Hum, miolinho Bom, bom, bom Ó Miolinho de galinha caipira Caralho, o cara tem o drips Ah, tem, ó, do lado de fora da panela A quantidade de cenoura, macarrão Mano, o cara só balança pra caralho E parece que é muito foda Eu também sou pra balançar, eu também sei Que isso, mano? Tamo falando de comida ainda, gente? Aham Ah, o louco, ele botou um camarãozão Que que é isso? É um ovo, pô Ah, um ovão, olha Ah, mano, aquele caranguejo ali gigante Parece um half-lice ali, ó Quer ver do caranguejo? Não, imagina tua borda Tá ele em cima andando Com a tua perna, assim, ó Caranguejo, caranguejo Ó, iceberg do Chaves, hein, cara Imagina, tu dormindo Ver esse caranguejo subir na tua perna Caranguejo Caranguejo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí